Foi anunciada mais uma linha de crédito para o setor agrícola no valor de 7 bilhões e 600 milhões de reais. O presidente Lula visitou a Bahia Farm Show em Luiz Eduardo Magalhães. A Bahia Farm Show é a maior feira agrícola e de negócios do Norte e Nordeste e está na 17ª edição. A área tem mais de 200 mil metros quadrados com cerca de 400 estandes em exposição. O objetivo maior da feira é máquinas que tragam um case de alta tecnologia. O volume de negócios que envolvem maquinário, tecnologia agrícola, aviação e serviços na feira cresceu nos últimos anos. Foram quase 8 bilhões de reais no evento de 2022. Nós temos que ser otimistas, olhar o horizonte positivo, vir para a Bahia Farm Show e fazer grandes negócios. O presidente Lula participou da abertura da feira. Ele destacou a força do agro e voltou a defender a queda de juros para a economia girar. No tempo em que o PT governava esse país, vocês compravam uma dessas máquinas que parecem uma coisa do outro mundo, sabe? Pagando 2% de juros ao ano. Hoje vocês estão pagando 18, 19% ao ano. Está praticamente impossível as pessoas comprarem. E nós entendemos que é obrigação do Estado criar as condições de ajudar. E foi isso que o governo fez. O ministro da Agricultura anunciou mais uma linha de financiamento do BNDES, no valor de 7,6 bilhões de reais. E ainda teve liberação de recursos para outras áreas do campo. O tanto quanto vocês, produtores, tiverem necessidade de investir para cada vez produzir mais, tenho a certeza que o BNDES, que o Banco do Brasil, que é o presidente que falou que maio de 2023 foi o maio de maior investimento da história do Banco do Brasil na agropecuária. Obrigado.